Hoje veremos o Senhor de Belegost, que usou a sua faca para ferir o Jovem Glaurung. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Azagallo, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. As cidades anãs de Nogrod e Belegost foram fundadas pelos Barbas de Fogo e Vigas Largas. Localizavam-se próximas ao Monte Dolmed, em Erdluin, as Montanhas Azuis. Não é possível saber com exatidão qual família pertencia a qual cidade, ou se ambas tinham membros dos dois ramos de anãos. Mas com base exclusivamente na ordem como Tolkien escreveu, Belegost seria habitada pelos Vigas Largas. Ao norte do Monte Dolmed ficava Belegost. Seu nome em Cúzdul era Gabilgathol, traduzida como Magnoforte. Azagallu era o Senhor do Reino na Primeira Era. Se ele era realmente o chefe dos Vigas Largas, não é mencionada sua origem e nem sua posição dentro da linhagem do Pai dos Vigas Largas. Azagallu é um dos poucos nomes conhecidos do Cúzdul, a língua anã sobre a qual nós falamos tudo lá no TT nº 305. Não dá pra saber se foi um nome escolhido no nascimento ou se foi um apelido. O significado também é desconhecido. Há quem tenha esticado um pouco a interpretação para dizer que o nome tem a mesma raiz do verbo Asgara, do Adunaico, que significa travar guerras. Mas isso não passa de especulação. O famoso elmo de dragão, que mais tarde foi usado por Túrin, tinha sido feito pelo ferreiro Telchar, pertencia a Azagall. Falamos isso lá no TT nº 72, sobre as armas feitas por Telchar. Certa vez, Azagall viajava pela estrada dos Anãos em Beleriand Leste quando foi emboscado por orques. O Senhor dos Anãos e seu tesouro foram salvos por Maedhros. Como homenagem e agradecimento, Azagall deu o elmo para o filho de Fëanor. Azagall e os Anãos de Belegost e Nogrod se juntaram à União de Maedhros com o fim de combater Morgoth. Muitas armas e guerreiros foram enviados pelos reinos anãos. Não fossem os valorosos Naugrim, os Noldor remanescentes teriam sido totalmente massacrados na Nirnaeth Arnoedyad, a Batalha das Lágrimas Inumeráveis, sobre a qual ainda vai ter um vídeo próprio aqui no TT. Os últimos, entre toda a força do leste a se manter firmes, foram os Anãos de Belegost, e assim ganharam renome, pois os Naugrim resistiam ao fogo mais duramente do que elfos ou homens. E era seu costume, ademais, usar grandes máscaras em batalha, horrendas de se contemplar, e essas lhes davam boa vantagem contra os dragões. E se não fosse por eles, Glaurung e sua ninhada teriam destruído tudo o que restara dos Noldor. Mas os Naugrim fizeram um círculo à volta dele quando os atacou, e até mesmo sua couraça poderosa não era de todo à prova dos golpes de seus grandes machados. E quando, em sua fúria, Glaurung se virou e derrubou Azaghal, Senhor de Belegost, e rastejou por sobre ele, com seu último ataque, Azaghal enfiou uma faca no ventre do dragão, e o feriu de tal modo que ele fugiu do campo de batalha, e as feras de Angband, amedrontadas, seguiram-no. Então os Anãos ergueram o corpo de Azaghal e o carregaram para longe, e com passos lentos caminhavam detrás, cantando um lamento com vozes graves, como se na pompa de um funeral em seu país, e não deram mais ouvido a seus inimigos, e ninguém ousou detê-los. Assim teve fim à existência do nobre Azaghal, em 472 da Primeira Era. Não há informações adicionais. E só podemos imaginar que histórias Tolkien deve ter deixado de contar sobre esse grande personagem. Música Então é isso, pessoal! Hoje nós tivemos mais um vídeo dos adorados Nalgrim. Se quiserem mais vídeos sobre os Barbudinhos, deixem aqui embaixo nos comentários os pedidos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nossos fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram e visitem lá o nosso blog de vez em quando. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Música 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 Legenda Adriana Zanotto